Estamos de volta com o programa da Comidade, são 11 horas e 57 minutos, a gente já traz denúncia aqui na nossa ronda policial, nessa madrugada um homem foi morto a golpes de faca dentro da própria casa, no Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. Antes de fugir, os bandidos deixaram um recado na parede da casa do homem, escreveram com o próprio sangue dele, matei, olha só que barbárie, é destaque de polícia que a gente traz agora com o Bruno Fonseca na tela, Bruno. Pois é, Márcia, a gente está aqui na Rua Baguaçu, no Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus, onde na madrugada de hoje o corpo do autônomo Manuel Lira, de 56 anos, foi encontrado aqui nesta casa, Márcia, onde se encontram ainda familiares e vizinhos da vítima, foram 13 facadas sob o corpo da vítima. Márcia, ainda não se sabe quem foi o autor deste crime e nem a motivação para que possa ter levado aí a morte deste autônomo. A gente conversou ainda há pouco com o familiar, contando para a gente sobre esse caso e a gente vai ouvir agora. Eu cheguei aqui e aí eu estranhei, né? Eu tinha deixado a luz toda apagada e a luz estava toda acesa. Aí chamamos, chamamos, não respondeu, chamamos. Aí eu puxei essa janela aqui, fica bem, tomou acesso da cama dele. Aí chamei, chamei, chamei e do jeito que nós deixamos ele à noite, que ele estava dormindo, ele estava totalmente diferente. O Manuel, ele trabalhava em um lanche, ele não tinha nenhuma rixa com nada, não era usuário de drogas, não fazia nenhum tipo de intriga aqui na rua, era uma pessoa trabalhadora e ainda, né, aqui na rua a gente chega à conclusão de que esse ocorrido, né, principalmente pelo recado que foi deixado na parede, é um caso a ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros e com certeza vai tomar todas as providências para chegar na autoria do crime. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno. Agora, olha só, gente, segundo informações que a produção já recebeu do Bruno e já conversando com ele ali na rua, o Bruno disse para a gente agora aqui que eles chegaram a roubar uma máquina de cortar cabelo. Portanto, a polícia está tratando o caso como um latrocínio, mas isso precisa ser muito bem investigado realmente e o Bruno já disse que a polícia vai manter as investigações. Por quê? Porque pegar a máquina de cortar cabelo pode ter sido uma forma de esconder o real motivo do crime. Porque quando a gente fala de acerto de contas, a gente fala de crimes por motivo fútil, o que qualifica o homicídio e faz com que a pessoa tenha muito mais anos na hora da condenação. Já o latrocínio, que é aquele roubo seguido de morte, ou seja, a pessoa foi para roubar, mas acabou matando a vítima, é um caso que a gente realmente tem que pensar. Eu não sei se o corpo foi encontrado realmente em cima da cama como está, mas pelo visto não houve sequer luta corporal. O que leva a crer que ele foi executado, ele foi encontrado na cama, como a família disse, a gente viu aí na reportagem do Bruno Fonseca, que alguém, um parente, chegou a dizer que ele foi encontrado como ele foi deixado dentro de casa. Ou seja, se entrou bandido na casa dele para roubar as coisas dele, para cometer um assalto, ia ter no mínimo uma luta corporal. E aí a gente questiona aqui a situação, será que entraram para roubar ou será que entraram só para matar? E conseguiram o que quiseram. E aí levam a máquina de cortar cabelo para poder dar uma despistada no real motivo e na real intenção que eles tinham de poder matar, de querer matar essa pessoa. Porque o cara vai lá para roubar. Pensem comigo aqui, o cara entra na casa, a pessoa, ou mais de um, não sei quantos foram, entram na casa do indivíduo, roubam uma máquina de cortar cabelo, uma máquina de cortar cabelo. E ainda se dá o trabalho de deixar recado na parede, pegar, sujar a mão com o sangue da vítima e escrever, matei na parede do quarto da vítima. Vejam só, vejam vocês, que situação é essa que a gente traz para você aqui do outro lado. Eu tenho a impressão, claro que quem sou eu, diante de um perito criminal, né, diante da perícia, diante das investigações da polícia civil, mas eu tenho a impressão que isso aí foi forjado. Essa questão de ter roubado a máquina foi um despiste, né, despistou para tentar despistar a polícia, mas é óbvio que a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, que nesse primeiro momento é quem vai investigar por ter qualificado por latrocínio. Mas a gente vê aí que vai ser investigado, é óbvio. E aí, exatamente, o diretor, o diretor está dizendo aqui para mim, o diretor está dizendo aqui para mim assim, parece uma situação assim de que o bandido foi desafiado. Sabe aquela história de briga de rua? Brigou e aí eu quero ver quem é que me mata, eu quero ver quem é que me mata. Aí o caboclo vai lá, desafiou o bandido, matou com 13 facadas, mas eu tinha até escapado esse detalhe das 13 facadas, viu, diretor? 13 facadas para um assalto, 13 facadas, aí o que acontece? Vai lá, escreve, matei. Como que a gente já tinha? Está vendo como eu disse que ia matar? Matei. É mais ou menos por aí, a gente aqui tentando adivinhar os motivos, né, que levaram esse bandido a acabar com a vida desse homem. Mas a realidade é essa, é de se suspeitar. Como no primeiro momento sumiu a máquina de cortar cabelo, né, o Bruno contou ali na nossa produção, nesse momento aí a polícia está tratando como um latrocínio e, portanto, a delegacia que vai investigar, a delegacia de roubos, furtos e defraudações, sob o comando do delegado Adriano Félix e toda a equipe de investigações lá da delegacia de roubos, furtos e defraudações e a gente espera que eles consigam descobrir, afinal de contas, a autoria desse crime e principalmente chegar nesse homem ou homens ou pessoas envolvidas em mais essa morte. São 12 horas e 3 minutos, a gente continua com a nossa ronda policial no programa da comunidade e a gente traz agora para você que o homem foi encontrado morto em Uigarapé, no bairro São Geral, do zona centro-sul da cidade. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira, que fez a reportagem e traz para a gente agora aqui na tela, é a nossa repórter Priscila Mello. Na tela para você. A vítima foi identificada como Dério Tavares Mota. Segundo os familiares, ele teria sido morto depois que pulou em Uigarapé para fugir da polícia durante um tiroteio. Segundo os familiares, a vítima estava desaparecida desde a última sexta-feira e para os policiais, ele já era conhecido por ser usuário de drogas. Ele é um conhecido da polícia, por ser usuário de drogas há algum tempo. A família realmente confirma o desaparecimento dele desde sexta-feira, mas a perícia informa que seria apenas mais de 24 horas. Apesar dos familiares relatarem que foram os policiais que atiraram contra Dério, o delegado disse que no corpo não havia nenhuma perfuração de bala. Não existe nenhum tipo de sinais perfurocortantes, nenhum tipo de indícios de que ele teria sofrido perfuração por munição ou por facada. E estamos apurando essa informação de que supostamente ele estaria com medo de traficantes ou da abordagem policial, confirmando com câmeras para chegar e informar a homicídios sobre detalhes a respeito dessa investigação. Segundo a mãe da vítima, Dério costumava ficar com os amigos nesta praça, no bairro São Geraldo, perto onde o corpo dele foi encontrado. E apesar de ser usuário de drogas, ela lembra do amor pelo filho. Segundo a perícia, um exame de necrópsia vai ser feito para confirmar se Dério tinha ou não alguma perfuração no corpo. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Agora, é o usuário de entorpecente. O fato dele ser usuário de entorpecente não faz dele um filho ruim, não. Ele realmente pode ser um filho bom. Um filho carinhoso, como disse a mãe. Um filho atencioso, um filho ou um irmão, um bom irmão, um irmão atencioso. Mas isso tira dele a responsabilidade dele enquanto usuário de entorpecente? Não tira. Isso tira a culpa que ele deve ter aí de ter se envolvido com determinados traficantes e que provavelmente tenham sido essas pessoas que ele se envolveu que tenham matado ele? Não, não tira. Infelizmente, quando você cria uma pessoa, mãe, pai, a mãe e o pai, é difícil entender que aquele seu filho enveredou pelo mundo do crime. E acaba, obviamente, sofrendo a falta daquele filho. E acaba tentando achar culpados para aquela morte, quando na realidade o verdadeiro culpado foi a própria pessoa. Ninguém sabe se ele morreu afogado, ninguém sabe se ele morreu realmente com perfuração. Ainda vão identificar no Instituto Médico Legal. Mas o fato é que mais um caso que a gente traz de usuário de drogas, de usuário de entorpecente que acabou morto. Mais um caso. É esse que é o destino de quem usa droga. É esse que é o destino de quem está no mundo do crime. Muita dor, muita lágrima. Se essas pessoas soubessem o sofrimento que deixam para trás, se tivessem um pouco de amor pela família, um pouco de amor pela mãe, um pouco de amor pelo pai, um pouco de amor pelos entes queridos e soubessem a dor que eles deixam quando eles morrem desse jeito ou quando se envolvem na criminalidade, eles pensariam duas vezes. Às vezes o pai e a mãe dizem até assim, olha faz o seguinte, não precisa trabalhar, só não se mete em crenca, não se mete em confusão não, porque a dor que um pai e uma mãe tem de ter um filho preso, eu me lembro muito que me marcou, me marcou muito o depoimento de uma mãe, da mãe de uma das vítimas do COPAGE no dia 1º de janeiro de 2017, onde cerca de 56 presos foram mortos só no complexo penitenciário Anísio Jobim. Uma das mães, muito sofrida de uma das vítimas dessa morte trágica, a mãe falou para um dos nossos repórteres assim, eu estou sofrendo muito, é meu filho, ele realmente, ele morreu, mas todo mundo vai descansar. Olha só o que mamãe disse, todo mundo vai descansar. Ele descansou e todo mundo vai descansar. Quer dizer, você tem ideia do que é para uma mãe ter que todo fim de semana ir lá visitar o filho, ter que todo fim de semana ouvir o filho dizendo, se a senhora não trouxer droga para mim, se a senhora não trouxer dinheiro para mim, eu vou ser morto aqui dentro. E acaba destruindo a vida de todo mundo porque nós já trouxemos várias vezes aqui mães, parentes, mulheres de presos que levaram drogas para dentro desses presídios. Óbvio que tem mulheres que realmente não são muita coisa não e não querem fazer muita coisa da vida não. Tem mulher que está envolvida assim até aqui, até o último fio de cabelo no crime e não está muito preocupada em não fazer coisa errada não. Mas nós já tivemos mães que disseram, ou eu fazia isso ou ele era morto lá dentro. Imagina o conflito moral que uma mãe dessa vive todos os dias na casa dela. Se eu não levar a droga para ele lá dentro, ou não levar o dinheiro para ele lá dentro, vão matar meu filho, vão matar o meu filho. Você quer dizer que uma mãe dessa deixa de amar porque o filho está preso? Uma mãe dessa deixa de ter amor de mãe, que é aquele amor incondicional, aquele amor que não tem tamanho porque o filho entrou na criminalidade? Não! Não deixa de amar. Não deixa de ser mãe. Nenhuma mãe deixa de ser mãe porque o filho cometeu um crime. Nenhuma mãe deixa de ser mãe porque o filho foi preso. Não deixa. Então ela sofre junto, ela se compadece, ela perde o sono, ela perde o apetite, ela tem pesadelo, ela não dorme à noite ou quando dorme tem pesadelo. É essa que é a vida de uma família, de uma mãe, quando o adolescente, quando o jovem, quando a pessoa está envolvida na criminalidade. E quando se fala em droga, aí é que o sonho acaba dentro da casa mesmo. Porque aquela pessoa que você criou para estudar, para se formar, para ser um trabalhador, para construir uma família, para ser uma pessoa de bem para a sociedade, virou um criminoso porque roubou, rouba a mãe, rouba o irmão, rouba os parentes dentro de casa. Quando não tem mais nada para roubar dentro de casa, vai para a rua e acaba roubando as pessoas da rua também. É assim que funciona. O usuário de entorpecente que não tem dinheiro para sustentar o seu vício, que não é trabalhador, que não é rico, que ou você acha que de gente rica também não tem dinheiro, tem. Ou o usuário de entorpecente que vive nessas condições, ele vai roubar, ele vai cometer crimes. E é aí que vem aqueles crimes que são cometidos na rua, aqueles crimes que são cometidos dentro de ônibus, aqueles crimes que são cometidos dentro, nas paradas de ônibus. Essa é a vida de quem usa droga. A vida acaba no igarapé, assassinado ou morto por afogamento, e acaba a vida da família inteira que fica chorando a morte dele. Doze e dez, a delegacia de repressão a entorpecentes da Polícia Federal apreendeu 145 quilos de skank aqui na capital. A droga estava avaliada em um milhão cento e cinquenta mil reais e estava escondida dentro de uma caminhonete. Dois homens foram presos apontados como donos, os proprietários do entorpecente. Eles vão responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Eu quero que tu pegue as palmas mais caprichadas que tu tem aí, Ricardinho. As palmas mais caprichadas, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho a impressão que com essa apreensão, já deve estar em doze toneladas. Quase cinco toneladas até sexta-feira. Mas tu tá falando dos meses todos, diretor? Já tinha dez toneladas, eu tenho a impressão que já tinha dez toneladas. Não? O diretor tá mandando agora quase cinco toneladas nesses cinco primeiros meses do ano. Sabe o que que dá isso? Uma tonelada por mês, obviamente, né? Se nós tomamos cinco meses, dá uma tonelada por mês. Só em Manaus foram quase três toneladas. Se a gente traz aí um milhão de prejuízo só em cento e cinquenta toneladas e cento e cinquenta quilos, imagina o que que é, quantos milhares de reais a gente traz aí pra você nessa dessa droga. Olha aí, toda organizada, né? O diretor tá aqui falando, olha, toda arrumadinha, toda organizada em cores, né? Rosa, vermelha, cor verde ali, cor azul. Toda arrumadinha. Fica mais bonita ainda quando vira cinza. Adora cor cinza. Porque ela vai ser toda incinerada, vai tacar fogo nessa droga toda, vai virar cinza. Isso é dinheiro do tráfico que vai virar cinza. Isso é dinheiro do tráfico que vai se acabar, que vai se perder e que ainda bem é droga que não vai chegar até as famílias amazonenses. Essa droga aqui vai ser tacada fogo nela, né? Vai ser jogada no incinerador, toda essa droga. E são drogas que não chegarão às famílias amazonenses. É isso que vai acontecer para a nossa alegria. Parabéns à Polícia Federal. Foi a Polícia Federal, não foi, diretor? Parabéns à Polícia Federal, que não dorme no ponto. Nenhuma polícia, aliás, dorme no ponto, né? Nem a Polícia Militar, nem a Polícia Civil. A Polícia Federal está de parabéns por todas as outras polícias daqui da nossa cidade. 12 horas e 13 minutos. Tanto que não prende só droga, não apreende só droga e não prende só as pessoas envolvidas nessas apreensões ali de imediato, não. Eles também prendem líderes de facção criminosa. E os líderes de uma facção criminosa foram presos nesse fim de semana em um condomínio na Ponta Negra. Eles usavam um apartamento do condomínio, dois apartamentos do condomínio, só para fazer reunião. Só para fazer reuniãozinha. Presta atenção. 12 e 14, vamos acompanhar na reportagem da Priscila Mela. Segundo a polícia, Ocimar Prado Júnior, conhecido como Coquinho e Rony Costa Santos, eram os dois maiores líderes de uma organização criminosa. Todas as ordens para matar os rivais e decisões da venda de drogas passavam por eles. De acordo com investigações da Secretaria Executiva, a disjunta de inteligência, Ocimar e Rony assumiram a liderança da facção criminosa depois que outros líderes, José Roberto e João Branco, foram transferidos para presídios federais. Ainda segundo a CEAI, eles ostentavam um alto padrão de vida por causa da criminalidade. Também foram presos Daniel César, que tinha mandado de prisão por homicídio, e Reinaldo Padilha, também envolvido com tráfico. Eles foram presos em um posto de gasolina depois que saíam de um condomínio de luxo na Ponta Negra, zona oeste da cidade. Segundo a polícia, eles tinham um apartamento alugado para fazer reuniões com integrantes da facção. Com eles, foram apreendidos quatro pistolas e dois carros. Eles vão ficar à disposição da justiça. Agora, olha só, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Nos Estados Unidos, eu sempre uso como referência dos Estados Unidos, porque, gente, olha só, eu sou brasileira. Tenho nada de negócio de ser americanizada, não. Só pra dizer pra vocês, não. Só pra dizer pra vocês aqui uma informação. Nos Estados Unidos, quando alguém vai alugar qualquer tipo de apartamento, quando o proprietário de casa, apartamento, qualquer coisa, nos Estados Unidos alugam o seu imóvel, a primeira coisa que eles pedem é antecedente criminal. Tu pensa que tu chega lá sem a tua ficha corrida, nos Estados Unidos, pra poder alugar um apartamento e tu consegue alugar? Né, nanina, não. Aí vem o cara que é traficante, né, líder de facção criminosa, cheio do dinheiro, numa situação em que os proprietários hoje, que ninguém mais tá conseguindo alugar nada porque tá tudo caro, aí o proprietário do apartamento vai lá e fala assim, o cara chega lá banando o dinheiro na cara do proprietário, assim, coitado. Dizendo assim, tá aqui, ó, vou alugar agora, vou alugar, hein, quero alugar. O proprietário vai pedir ficha corrida? Vai querer alugar logo o apartamento pra poder se livrar de um imóvel que tá ali parado. E ainda faz pose rindo. Ainda faz pose rindo. Acho engraçado ter sido preso. Tá aí, olha, os envolvidos nessa facção criminosa, os líderes dessa facção criminosa foram presos em flagrante, dentro dos apartamentos em que eles se encontravam, foram encontrados capa, coletes, barba, é barba já, coletes à prova de balas, armas de grosso calibre e a gente tá vendo aí o momento em que eles foram presos e foram levados pela Polícia Federal. Quatro envolvidos, quatro líderes dessa facção criminosa que tá tirando o sossego, que tá acabando com a nossa cidade, junto com a outra facção também, mas eu não vou dizer o nome pra não fazer sopa de letrinha, como diz aí o Wilton, né? Então você que tá aí vendo mais uma atuação da Polícia Federal e eles assumiram o posto de líderes depois que o Zé Roberto da Compensa e o João Branco, não foi isso que foi dito também na reportagem da Priscila Mello, né? O Zé Roberto da Compensa e o João Branco que também estão presos, são líderes da facção criminosa, só que eles estão em Mato Grosso, foram levados lá pra Mato Grosso. Olha, vou te falar uma coisa, viu? Você sabe que eu sempre digo aqui, rapidamente aqui, antes de eu passar ali pra dica, o pessoal tá organizando aqui um negócio pra eu dar a dica pra você, olha só. Eu sempre digo que quando acontecem as prisões, quando esses indivíduos são presos, né? Esses bandidos são presos, eles são presos por dois motivos. Pra poder pagar o que devem e pra serem retirados da sociedade porque eles estão desestabilizando ali o convívio social. É por isso que eles são presos. E se não tirar essa possibilidade que eles têm de manter o contato aqui fora, como é que destrói uma organização criminosa? Como é que destrói uma facção criminosa dessa? Se eles continuam com o comando? Se essas facções continuam com o comando? Não dá! Tem que achar um jeito, poder público, poder federal, os órgãos públicos têm que achar um jeito de acabar de uma vez por todas com esse contato que esses bandidos têm lá de dentro pra poder continuar comandando o tráfico de drogas aqui do lado de fora. Já chega! Faz igual aquela criancinha que fica aí circulando na internet. Deu! Deu por hoje! Deu de história! Vou te falar, olha. Doze horas, dezoito minutos. Se você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, chegou a hora da dica. Dica! Dica de beleza, dica de qualidade de vida, dica de coisa boa aqui no nosso programa. E essa hora é agora. Preste atenção. Vem cá comigo. Gente, olha só. Se você ou sua família sofrem com os sintomas da tosse com secreção, o melhor é tomar Sedavan Xarope. Sedavan é um espectorante adulto e infantil com tripla ação. Sedavan combate a tosse, elimina a secreção e diminui aquela irritação chata na garganta, sabe? E tem mais. Sedavan Xarope possui um sabor agradável. E, gente, preste atenção, não tem açúcar, sendo também indicado para pessoas com diabetes. Sedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias, por isso age muito rápido na eliminação do catarro, descongestionando os brônquios e as vias respiratórias. Agora você já sabe, para acabar de vez com a tosse, com o catarro, Sedavan Xarope. Sedavan está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmaben. Sedavan Xarope 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 Sedavan Xarope